Horas depois, faltando pouco tempo para a chegada da frente fria, o irmão Noah e sua esposa Ren Alicia trabalham para terminar o abrigo do gado Longhorn. Ah, na parte de dentro do poste talvez? O que acha de colocar lá dentro? Eu fico lá junto com a vaca? Bom, seria mais fácil, você sabe. Acha que ela é dócil assim? Não, não tá andando. Tô segurando. No canto do alto. Deu. É difícil se preparar para uma coisa que a gente não sabe como vai ser e nem de que tamanho. Mas os animais são o futuro do rancho. A coisa mais importante é proteger a família, é claro, e cuidar dos animais. Cuidado! Tudo na vida fica difícil antes de ficar fácil. Quando a carga tá bem pesada é porque estamos quase no topo. É assim que a gente vai superar agora.